É uma cirurgia pesada mesmo, aí eu lembro dele, nunca mais vai sair da minha cabeça, ele falou, é... abrindo, aí eu... O programa Fantástico teve uma conversa com os atores Renato e Tayla Ayala a respeito da recuperação de sua filhinha, Tereza. No início de julho, a pequena com apenas dois meses precisou passar por uma cirurgia para tratar um problema cardíaco que foi identificado ainda durante o período de gestação. Ele falou, peraí, peraí. A neném tinha mexido e ele achou um C e V. Um momento bastante angustiante ocorreu quando eles descobriram que Tereza tinha uma comunicação interventricular, ou seja, um buraco entre as cavidades do coração que causava desvio de sangue. Alguns desses espaços se fecham naturalmente, enquanto outros não têm impacto. Toda essa dificuldade que passou para a gente, né, seja apenas para a gente valorizar essas duas vidas que vieram transformar da gente, né, e que a gente consiga, né, dentro do nosso trabalho de tantas dificuldades, ser sempre esses pais que nós estamos sendo, assim, presentes. É, com certeza tudo isso veio para transformar, né, realmente os valores e você vê tudo de uma forma diferente. Então, acho que primeiro ela veio para transformar os pais, mas eu acho que realmente ela veio para transformar muita coisa. Já já a gente vê por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.